Bom dia, boa tarde, boa noite. Foi assim que eu conheci o nosso querido professor e mestre Ricardo Sander. O meu nome é Nilma, eu tenho 51 anos e eu moro na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Eu vim seguindo o professor Ricardo Sander no YouTube, no canal Dicas para Violinistas. E ali eu fiquei sabendo do curso Como Ensinar Violino 1.0 no ano de 2015. Eu fiz o curso, terminei o curso dia 25 de dezembro de 2015. Na semana seguinte, eu escrevi um projeto baseado nesse curso e apresentei para a minha regente. Ela gostou do projeto, iniciamos os trabalhos no mês de fevereiro de 2016. E desde lá tem sido muito bom, uma resposta muito positiva, muito progresso dos alunos. Porque eu uso todas as dicas que o professor Ricardo Sander nos dá através dos cursos. Em 2018, iniciei o curso Estúdio Suzuki Virtual. E tem sido muito bom, tem sido uma fase de crescimento para mim, né? Em tocar o violino, as dicas que ele dá são excelentes. Tem me ajudado muito, tem me ajudado a crescer. Eu gostaria de agradecer e parabenizar o professor por mais esse projeto, por mais essa ideia, esse novo formato de curso. E eu estarei lá, participando também e crescendo junto. Muito obrigada, professor Ricardo Sander, pela sua disposição em nos ensinar, pela sua disposição em compartilhar os seus conhecimentos. E isso é amor, né? E o nosso mestre Suzuki disse, educação é amor. E eu vejo isso na sua vida. Muito obrigada mais uma vez. E sucesso a todos nós. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.